Eu nasci e vivi na cidade do Rio de Janeiro no início do século 20. Minha mãe era professora, morreu quando eu ainda era criança. Meu pai nos criou até não poder mais e meus avós eram escravos. Cheguei a ingressar na Escala Politécnica do Rio de Janeiro, mas fui obrigado a abandonar os estudos para trabalhar e sustentar a minha família. Eu tinha um trabalho por obrigação e outro, a literatura, por amor. Fui cronista de jornal e autor de livros que hoje são clássicos na literatura brasileira, como os Brusundangas e o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Me senti diferente em relação aos outros extraordinários escritores da época, que achavam mais importante a beleza estética da obra. Já eu abordava sobre as principais injustiças sociais numa linguagem mais simples. recebi diversas críticas por conta disso, pois a sociedade estava acostumada com a perfeita literatura idealizada da época. Isso me desanimou, mas não me impediu de continuar escrevendo. O meu refúgio acabou por fim, sendo o álcool, mas não conseguiu acabar com a minha dor. O acúmulo destes problemas me levaram até para o hospício. A grande sensatez foi daqueles que não valorizaram o meu talento na literatura brasileira, porque hoje meus livros são lidos e estudados em escolas e universidades, pois nos faz entender a sociedade do século passado, tendo em vista que ainda na sociedade contemporânea podem ser vistas as características negativas citadas por mim. Eu sou Lima Barreto, um cidadão negro brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.